Fala aí, povo bonito! Aqui é a Mana 0202, prazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores! Mais um rapidinha Malena na Cozinha aqui pra vocês e dessa vez é o oficial, é o giant, é o rapidinho onde a gente vai tentar cozinhar mesmo, usar fogão, usar geladeiro, usar tudo que tem. Recentemente, senhores, eu fiz um vídeo aqui no canal tentando transformar ovos de páscoa daqueles caros, gourmet, com tripla camada, não sei o que, não sei o que lá, em milkshakes, senhores. Sim, eu fiz isso. Alguns ficaram bons, outros ficaram mais ou menos, outros ficaram uma bosta. Mas eu confesso, senhores, que eu fiquei bem impressionada com essa tecnologia e desses ovos e tudo mais. E aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam me ver tentando fazer um ovo gourmet desses. E é óbvio, né, senhores, que vocês estão sempre querendo ver a minha desgraça, a minha falha. Estou aqui para fazer isso hoje. A gente vai tentar fazer um ovo de páscoa gourmet. O que eu pensei em fazer, cara, que eu acho que vai, tipo assim, estar ao meu alcance, tipo, de fazer. Eu vou tentar fazer aqueles ovos de colher, sabe, que a galera real, tipo, come com a colher, que tem brigadeiro dentro e tudo mais. É isso que eu vou tentar fazer, senhores. Eu vou tentar fazer uma metade de um ovo com brigadeiro branco, com leite ninho dentro e Kinder. Bueno, mano, se isso ficar bom, acho que vai ser a melhor coisa que eu já cozei na minha vida, senhores. Com certeza. Mas sem mais delongas, vamos lá aqui para a nossa tentativa, né, senhores? Eu quero confessar que dessa vez eu não olhei receita nenhuma. Eu vou fazer o que o meu coração mandar e vamos torcer para dar certo. Bom, senhores, temos aqui os nossos ingredientes. Quero dizer que nenhuma marca me pagou, não. Só comprei os que tinha no mercado mesmo. E comprei, ó, uma forma de ovo, né? Se o chocolate que eu comprei for suficiente, a gente vai fazer um ovo inteiro. Se não, vai ser só metadinha. Aqui tem 300 gramas de chocolate, senhores. Temos aqui leite condensado para fazer o nosso brigadeiro, o Kinder Bueno para ir por cima, manteiga para ir, leite ninho para ir também e é isso. É isso. Eu vou derreter esse chocolate aqui e torcer para que tudo dê certo. Eu real dessa vez não vi nenhuma receita mesmo, senhores. E eu sei que temos que derreter esse chocolate aqui de uma maneira específica, que é a maneira do banho-maria, né? Então vou explicar aqui o que é banho-maria, caso você não saiba. Banho-maria, senhores, seria derreter o chocolate sem ser diretamente na panela, tá ligado? A gente vai usar duas panelas para estar fazendo esse bagulho aí que eu falei. Por exemplo, uma delas vai com água, né? Assim, e essa água vai esquentar. E aí a outra vai, tipo, em cima com a água esquentando a panela, tá ligado? É isso. Eu não vou botar mais água aqui não, porque senão eu vou fazer uma caca no meu fogão e já estou até vendo. Então vamos colocar essa panela para esquentar essa água. E essa aqui vai para o chocolate, né? Então, enquanto isso, eu sei que o chocolate não pode estar inteirão assim. Tem que ser picotadinho. Eu sei que a maneira correta de temperar o chocolate... Não, calma aí, senhores. Eu não estou falando de botar orégano, botar, tipo, um monte de tempero no chocolate. É temperar, tipo, de temperatura, tá ligado? É fazer assim no banho-maria, ele teria que chegar só a 50 graus. E aí, depois disso, botar num mármore e ficar mexendo nele até ele chegar a 10, um negócio assim. Mano, tem que ser num ambiente climatizado. Sabe para fazer aquele ovo bonito, brilhoso, assim, que você consegue se ver no reflexo? Então, tinha que ser dessa forma. Vou fazer dessa forma? É óbvio que não, né, senhores? Como eu disse, vou fazer o que o meu coração mandar. E eu vou... vamos fazendo. O Rapidinha hoje é tudo na intuição. Picotei o chocolate todo aqui, senhores. Eu acho que... deixa eu ver. Não, eu não vou nem botar o dedo nessa água, porque eu sei que ela já está quente. Mas é isso aí. Banho-maria vai transbordar. Eu vou segurar assim para não dar ruim, senhores, porque senão vai transbordar essa água quente. Tudo no meu fogão e tudo em cima de mim. Ah, já está derretendo aqui, ó. Já está derretendo. Eu acho que isso aqui não vai funcionar. Mas deixa ele aqui, depois eu uso ele. Eu preciso de outra ferramenta. Essa aqui, ó. Falei que eu ia fazer merda. Pô, derrubei água tudo, velho. Mas olha o chocolate, meninas. Olha esse chocolate, meninas. Olha, eu acho que eu nunca vi uma cena tão bonita quanto essa daqui. Moleque. Mas algo me diz aqui que eu fiz um negócio... Derrubei mais água de novo. Mas algo me diz que eu fiz isso aqui correto. Tá, agora ele já derreteu. E agora eu sei que eu tenho que ficar mexendo isso aqui até ele dar uma esfriada, senhores. Isso, acho que ferveu demais esse chocolate aqui, mano. Está fazendo bolha. Eu acho que passou de 50 graus. Aqui a gente não tem essa, não. Foi o que eu falei. Vou fazer o que o coração mandou. Senhores, eu não queria falar nada, não. Mas olha isso daqui. Me diz se eu não queria enfiar a cabeça aqui embaixo. Eu estou muito feliz. Eu não acredito que eu fiz uma coisa certa, senhores. Olha só esse chocolate, velho. Olha. Como eu falei aqui, senhores, eu vou fazer o que o meu coração mandar, né? E eu estou sentindo que o chocolate está engrossando novamente. Gente, então, se pá, eu acho que é a hora de colocar ele na forma. Se não for, paciência. Eu definitivamente não sei se eu tenho que passar alguma coisa aqui nessa forma antes. É, real não sei. Eu acho que é uma forma específica pra isso. Talvez um pouco de manteiga, sei lá, velho. Na verdade, acho que não, mano. Eu acho que eu vou só jogar o chocolate aqui. E aí a gente faz um bagulho. Pera aí. A gente faz isso aqui, ó. Eu definitivamente estou fazendo o que o meu coração mandou. Não está parecendo que vai virar um ovo mesmo? Estou botando fé. Moleque, olha isso, moleque. Não, mentira. Eu acho que não é assim. Eu acho que talvez a camada ficou muito fina. E aí eu estou pensando, como é que eu vou aumentar essa camada de chocolate? Sem dar ruim, senhores. Porque se você for ver, querendo ou não, no meio tem mais. Então, eu acho que o ideal é deixar o chocolate esfriar mais um pouco. E eu vou deixar isso aqui na geladeira pra endurecer. E aí eu vou fazer, tipo, 100 camadas de chocolate, tá ligado? Toda hora eu boto mais um pouco e vou aumentando a camada. Pra isso aqui ficar resistente. Senhores, eu vou apelar. Eu vou botar aí no freezer. Botei no freezer. Eu acho que talvez vai fazer o negócio endurecer rápido. E a gente vai fazendo, tipo, endureceu, põe mais chocolate. Endureceu, põe mais chocolate. Peço desculpas a todas as doceiras, as fazedoras de ovos de Páscoa por esse vídeo. Mas eu acho que talvez vai dar certo. Estou muito feliz que o chocolate ali não endureceu. Os senhores, ele esfriou bem. Tá, tipo, mais ou menos temperatura ambiente. E está molinho ainda. Perfeito. E agora, eu quero ver como é que ficou o que eu coloquei no freezer. Ficou o quê? Uns 5, 6 minutos, 7 minutos? Vamos ver. Parece promissor, né, senhores? Então, vamos colocar mais uma camada desse maravilhoso chocolate. Eu vou vir com uma colher, galera. Porque eu acho que vai me ajudar a espalhar. Nossa, vai dar ruim isso aqui, véi. O chocolate já endureceu, mano. Eita, vai dar ruim. Ou não, né, senhores? Porque eu estou passando assim e ele está ficando nos lugares. Talvez dê bom. Olha, eu acho que não vai ficar bonito. Mas como vai vir aqui em cima, senhores, o recheio de brigadeiro branco que eu vou fazer com leitininho? Então, vamos lá. Mais uma vez. Estou confiante, senhores. Definitivamente confiante. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetindo esse processo algumas e algumas vezes. Até eu achar que ficou numa espessura boa. E aí, a gente parte para fazer o recheio. Tá, eu fiz os negócios das camadas. Eu acabei fazendo mais duas vezes. Todo o chocolate que tinha na panela. E bom, acho que agora eu vou deixar ali um tempinho no congelador, né? Para endurecer. Depois eu deixo na geladeira. E vamos fazer o brigadeiro, senhores. Brigadeiro branco. Eu não vou fazer com chocolate branco. Eu vou fazer igual todo mundo faz, tá ligado? Que é leite condensado. E manteiga. E é isso. Quem aqui lembra? Já de rapidinhas... Tudo bom, meninas? Senhores, eu fico pistola porque eu nunca consigo abrir esses negócios. Eu sempre... Vai, viu? Nossa. Mas bom, senhores. Vai ser aqui uma lata de leite condensado. Que foi uma das coisas que eu mais senti falta nos Estados Unidos. Que lá eles não conhecem essa maravilha aqui, ó. Olha. Então, uma lata de leite condensado, senhores. E uma colher, né? De manteiga. E eu sei, senhores, que o segredo agora é nunca parar de mexer isso aqui por nada no mundo. Tem que mexer até engrossar, né? Até pegar o ponto de brigadeiro. Não! Senhores, não! Queimou! Mano, a minha panela é ruim, velho. Essa panela aqui é ruim, mano. Tá, calma. Calma. Grudou. Deu uma queimada, meninas. Mas é pra dar um... Um tchan. Ah, senhores, sinceridade. Como só eu que vou comer, eu não me importo, não. Senhores, eu sei que esse aqui é quase o ponto. Porque já tá desgrudando a panela, ó. Tá vendo? Por exemplo, quando a gente faz assim, ó. Ele não pode voltar tão rápido. Então, só mais um pouquinho. Olha só. Ó. Ele se junta. Mas não se junta muito ainda também. Eu não quero que esse brigadeiro também fique super duro. Mas, ó. Ficou empelotadinho? Talvez um pouco, mas... É o que tem pra hoje, né, mano? Só eu que vou comer, então. É isso aí. Vamos colocar aqui num prato fundo. Que é... Todo mundo faz isso em casa, né? Fez o brigadeiro e logo depois foi num prato. E eu acho que vai ser pouco recheio pra aquele ovo daquele tamanho. Mas, definitivamente, eu acho que foi uma quantidade muito pouca pro nosso ovo. E eu não sei como é que eu vou colocar isso aqui dentro dele depois. Mas, olha aqui. Dá uma espiada aqui nesse bagulho. Véi, eu só não sei como é que eu vou tirar isso aqui daqui de dentro, mano. Só não sei. Bom, vou passar ele agora também pra geladeira. E daqui algumas horas... Véi, olha. Nossa, mano. Bom, deixa na geladeira também. Acho que estamos com tudo pronto pra começar a montagem do ovo gourmet, cara. Seguinte. Brigadeiro esfriou, senhores. Tá, GG? Tá numa consistência legal assim pra pegar. Ficou... Hum... Bem gostoso. Real, ficou gostoso. Apesar de ter dado uma leve empelotada, né? Pouquinho, pouca coisa empelotada. Mas eu, como eu disse, não importa, senhores. E agora vamos ver como é que ficou o ovo. Eita! Ué, ele deu uma... Deu uma bela soltada já. Como tá muito, mas muito quente em São Paulo, senhores, eu coloquei ele no freezer pra ele conseguir ficar o mais gelado possível, pra não derreter no meio do processo de tá recheando, rolê e tudo mais, né? Eu vou fazer um bem bolado aqui. Ah, soltou? Oh! Oh! Ih! Boneca! Olha o ovo! Ah! 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 Mano, olha aqui! Eu fiz! É meu! Eu que fiz! Real, oficial! Tá, ok! Já vimos que ele soltou, senhores. Isso... Isso não vai me preocupar mais. Vamos pegar o nosso brigadeiro. Olha! E vamos tacar dentro do ovo. Aqui, assim, ó. Como se a gente não quiser... Olha! Olha, moleque! Eu não acredito que fui eu que fiz isso aqui, mano. Mas, ó, tá ficando bonito. A hora que eu botar o leite ninho, vai ficar muito zica. Eu só tô com medo do chocolate derreter, mano. Esse aqui é o máximo de brigadeiro que dá pra colocar. Mais do que isso, fica bem difícil, senhores. Fui eu que fiz, mano! Mas, massa! Vamos aqui, então, colocar o leite ninho. Ai! Nossa, foi muito! Meu Deus! Vamos lá, senhores. Polvilhando aqui, assim, ó. O leite ninho. Em cima do nosso brigadeiro. Que está em cima do nosso ovo. Não tá bonito, mas também, né? Mas deve estar gostoso pra caramba. Meninas, tudo bom? Vamos aqui para o nosso toque final. Que vai ser o Kinder Bueno. Porque eu adoro essa porcaria desse chocolate aqui. Vamos só espalhar uns pedaços aqui. Pega aqui esse rolê, mano. Não tá bonito. Eu só tenho um problema. Como é que eu vou tirar daqui de dentro? Eu tinha que ter colocado o leitinho e essas coisas depois, né? Juntinha, né? Bom, como o chocolate está derretendo, eu vou voltar com isso aqui pra dentro da geladeira, senhores. E aí a gente vai provar, entendeu? Porque ele já está derretendo de novo, rapaz! Muito bem, senhores. Deixei mais um tempinho ali no congelador. E eu quero tirar isso aqui da forna, cara. Senão não vai ter graça. Então, tem mais delongas. Eu não posso perder tempo, senão o negócio vai dar ruim. Já vai dar ruim de qualquer jeito, né, galera? Calma. Nossa, não está desinformando. Nossa. Peraí, galera. Mas como assim? Nossa! Ele deu um twist, Martão Carvalho. Ele deu um twist. Quem foi que não acreditou, moleque? Calma aí. Calma aí. Vamos botar isso aqui num prato. Agora, é só aproveitar. Senhores, um ovo de Páscoa acrobata você só vê aqui. Só vamos, senhores. Calma aí. O Kim tem que pegar tudo. Não quebra! Gente, meu ovo não quebra. Então vai assim. Se ele não quebra... Nossa, mano. Nossa. Nossa. Hum. 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 Muito bem, filho. Senhores, sem sombra de dúvida Foi a melhor coisa que eu já fiz no Rapidinha E esse vídeo merece o seu gostei Então não esquece de deixar aquele gostei Que é muito importante, se inscreve no canal também Não, suba, estou salivando Se inscreve no canal também pra você não perder os vídeos A gente tem vídeo todo dia, meio dia, oito horas da noite De segunda a sexta tem live no Mixer Às cinco horas da tarde, senhores, então me segue lá O link tá aqui embaixo na descrição Eu vou comer esse ovo aqui, com toda a licença Eu vou ficando por aqui, muita hora pra assistir Um beijo, aloeira, e eu fui!